É um sabor agridoce. É muito bom, por um lado, ter chegado até aqui, num setor em que, a partir de quando eu comecei na cerâmica decorativa há 28 anos, já se dizia condenado. E estar agora a festejar 25 anos da Arfai, é um sabor muito bom. No ano 2020, acho que nada tem um sabor muito agradável. Nós tínhamos uma série de atividades previstas para dezembro, nomeadamente para a altura em que, efetivamente, a Arfai celebra os 25 anos. 19 de dezembro. E resolvemos, face à pandemia, ir dividindo as nossas ações no segundo semestre de 2020, no fundo, para realçar os aspectos positivos da Arfai e aquilo que conquistámos de know-how, equipa, ao longo dos 25 anos. E, portanto, nos últimos seis meses foi o que fizemos. Foi dar realce e dar enfoque às atividades que o têm, como a sustentabilidade, com a integração de jovens portadores de deficiências e dar também enfoque à equipa e às pessoas que estão connosco há muitos anos, aos nossos encarregados de produção, à área do design e desenvolvimento de produto. Portanto, eram áreas muito importantes que nós queríamos falar sobre elas e dizer a importância que tiveram e a evolução que tiveram ao longo dos últimos 25 anos. O crescimento da empresa em muitas áreas, o crescimento em desenvolvimento de produto, em inovação, que é uma coisa patente diariamente em cada uma das nossas ações. O conjunto de ações que nós temos tomado e que continuaremos a tomar no sentido de diminuir a nossa pegada ecológica, porque eticamente é o correto, mas também porque, hoje em dia, é uma preocupação diária dos nossos clientes. O produto tem que ser cada vez mais ecológico. Quisemos mostrar às nossas pessoas, aquelas que contribuíram de forma fundamental para chegar aqui, o know-how que a empresa adquiriu ao longo dos anos, a sua preocupação ambiental e a sua preocupação com as pessoas, portadoras de deficiência ou não. Portanto, foi isso que quisemos demonstrar ao longo dos seis meses e festejámos dessa forma, uma vez que a festa tão aguardada por todos não é possível este ano. É muito importante para todos nós, é um motivo de orgulho, trabalhar numa empresa de cerâmica decorativa que festeja 25 anos este ano. É muito importante que se saiba lá fora o que é que se faz aqui dentro. Quando digo lá fora, digo até na nossa terra, em Alcobaça, mas também os nossos clientes que nos seguem nas redes sociais, que seguem o blog, que recebem as nossas newsletters, é importante que saibam o que se passa aqui, de que forma o fazemos. Esta transparência no negócio é muito importante hoje em dia. Esta transparência, esta franqueza, esta paixão que demonstramos pelas coisas. Eu, pessoalmente, estava com alguma prudência quando entrámos na primeira fase de confinamento, porque, efetivamente, achei que as vendas poderiam sentir alguma redução aqui no início de 2021. Na verdade, isso não se verificou. Nós tivemos um ano muito bom, com procura muito acima da média. Portanto, eu não me recordo de um ano com tanta procura. Não verificava com esta intensidade há muitos anos. Para além disso, o ano de 2021 também já temos vendas em carteira até ao verão de 2021. E, portanto, acreditamos que, a muito curto prazo, nós teremos o ano de 2021 cheio, à semelhança de muitos dos colegas com quem tenho falado. Portanto, esta é a situação atual da cerâmica decorativa e de mesa, ambas. Estão nesta situação. Eu creio que, acredito e tenho falado com os nossos clientes e com parceiros de negócios, e parece-nos que há uma maior preocupação generalizada no mundo pela casa, pelo nosso pequeno mundo, onde nós nos sentimos confortáveis, porque este ano foi um ano muito voltado para a casa. Nós transformamos a nossa casa no nosso mundo. Isso levou a uma maior preocupação pelo mundo em que vivemos interior e pela decoração da casa. Isto nota-se em muitos setores ligados à construção civil e outras áreas, porque as pessoas estão mais dedicadas à sua casa. Portanto, eu creio que este conjunto de fatores, para além, obviamente, de dar faite ter 25 anos no mercado, de fazer private label muito bem, e, portanto, de trabalhar com marcas internacionais de muito prestígio, que trazem outras marcas atrás delas, por arrasto, para além destas questões, eu penso que, fundamentalmente, teve que ver com as mudanças do mercado asiático e com este nosso maior foco na casa. Nós temos, neste momento, mais 10 trabalhadores do que tínhamos em período homólogo. Creio que temos, ainda estamos em estimativa, porque ainda não terminou o ano, mas creio que teremos cerca de 12,5% de acréscimo nas vendas do ano e temos, sobretudo, o mais importante do que estes números, temos, sobretudo, o facto de termos atraído marcas internacionais de prestígio que, obviamente, trazem a mais-valia que a empresa necessita e que trazem o prestígio que a empresa necessita. Nós trabalhamos muito em Inglaterra e trabalhamos muito os mercados escandinavos. Os mercados escandinavos sempre se focaram muito na casa, portanto, é normal que eles mudem a decoração com muita frequência. Nós estamos a trabalhar também com a Coreia do Sul, com o Dubai e com os Estados Unidos da América. Efetivamente, temos clientes novos nos Estados Unidos. Portanto, temos alguns mercados novos e a Arábia Saudita também. Estou-me agora a recordar, a Arábia Saudita. Portanto, temos alguns mercados novos também este ano. Mas, sobretudo, continuamos com uma grande incidência de marcas internacionais europeias, até noutros setores que não só a decoração de interiores, mas também os recipientes para velas de marcas muito interessantes. Portanto, outro tipo de negócio, outras fileiras que são interessantes para nós também e que nós estamos a explorar, uma vez que temos esta vertente do projeto chave na mão e o cliente sabe que podemos trazer o seu projeto e que nós vamos entregá-lo de acordo com as suas exigências. Portanto, isto é um fator de grande distinção na Arfai, porque cerca de 50% do que produzimos são projetos de private label. Eu penso que todos ainda nos estamos a tentar adaptar, e tenho falado com alguns colegas nesse sentido, do online e o fazer tudo online. É verdade que nós vendemos tudo online este ano e que conquistei clientes novos online, sem conhecer as pessoas. Isto é uma coisa que não se verificava muito, porque todos os clientes da empresa visitam a empresa ou a empresa vai visitá-los. Eu penso que todos nós, fabricantes e clientes, e potenciais clientes, tiveram que se adaptar. E, portanto, estes hábitos que a empresa tinha de venda, ainda estamos todos a adaptar-nos ao online, nas esferas online, que ainda é uma coisa que, para mim, é difícil ainda de desenvolver. Portanto, nós ainda estamos todos a adaptar-nos. Tem estado a funcionar bem e eu acredito que, no futuro, é assim que vai funcionar na sua maioria. A fábrica nunca parou. Nós termos faturado mais do que o ano anterior é realmente uma situação excepcional e nós estamos todos muito, muito gratos por isso. Desde 2015, nós quisemos dizer para fora quem somos, o que fazemos todos os dias e a nossa forma de encarar o negócio e as nossas pessoas, porque acredito que não basta ser, é preciso mostrar aquilo que se passa e é preciso que se diga o que se faz aqui dentro. Portanto, nas áreas da comunicação e da ecologia do produto, mudámos bastante. Claro que investimos muito na nossa estrutura produtiva. Portanto, nós temos umas instalações produtivas que foram totalmente remodeladas e, neste momento, estamos na fase de remodelação de equipamentos. Portanto, estamos a substituir equipamentos que temos antigos por equipamentos novos. Até nos últimos cinco anos, foi esse o caminho traçado, foi precisamente nessas áreas de reestruturação, de instalações que tinham 20 anos, na área ecológica e na área da comunicação. Assim, em 25 anos, nós passámos por muitas fases, não é? A fase inicial da decoração manual que todos fazíamos em Alcobaça e aquela fase em que vimos centenas de empresas encerrar, pequenas, grandes, médias empresas, uma fase em que a cerâmica decorativa era vista como um setor de risco. Eu lembro-me de me dirigir ao banco e de não haver qualquer tipo de empréstimo para a cerâmica porque pertenciamos a um grupo de risco. E isto foi assim durante muitos anos. Depois passámos para aquela fase em que percebemos que tínhamos que integrar o design e a inovação dentro da empresa numa base diária e sem isso não teríamos sobrevivido. E, portanto, isso foi por volta do ano 2002, 2003. Claro que de 2003 a 2009 foi uma expansão muito grande em termos de capacidade produtiva de trabalhadores, de mercados abrangidos e maior expansão. Entre 2002 e 2009 foram os anos de maior expansão da Arfai, de maior crescimento. E onde começaram aquelas preocupações com a qualidade, com o design e que passou a fazer parte do nosso ADN. Depois de 2009, 2010 e 2011 foram aqueles anos em que não sei até hoje como é que sobrevivemos. Continuo a ter a mesma equipa a não ser que se tenham reformado. Felizmente foi um período que ultrapassámos, que durou cerca de dois anos, mas ultrapassámos com o apoio de clientes, com a tentativa de um posicionamento diferente e focar-nos naquilo que eu sempre acreditei que a Arfai devia fazer. Feiança decorativa. Porque acredito que esta empresa tem todas as condições para produzir a melhor feiança decorativa. A minha forma de liderança tem mais a ver com deixar as pessoas serem como elas são e tirar o melhor partido daquilo que elas são, sem estar a impor qualquer forma de trabalho. Eu não sou assim. Eu acho que se deve tirar de cada pessoa o melhor que ela tem, independentemente de eu gostar ou não daquele método. E que isso possa traduzir-se em resultados. Agora, se vamos pela direita ou pela esquerda, provavelmente às vezes eu poderia querer ir pela direita, mas se o meu encarregado me diz para ir pela esquerda, eu vou, porque ele sabe mais daquela área do que eu. Nasceu antes da crise de 2009, mas perdurou no tempo, porque existe um relacionamento muito bom entre os sócios e o diretor comercial da Jomazé, porque somos duas empresas que nutrem um profundo respeito pelo trabalho uma da outra. Portanto, esta parceria permitiu a ambas empresas viajar mais, promover mais o produto, pensar mais em conjunto e ter ações também coletivas no que respeita a visitar clientes, missões empresariais, feiras internacionais. Sim, mas sobretudo mostra que quando duas empresas e quem a gera demonstra respeito pelo seu parceiro, tudo é possível. Nós somos parceiros há quase 11 anos e eu tenho muito orgulho nessa parceria. Estamos a trabalhar com rigor, com uma seriedade e com rigor que não se via muito. Portanto, eu lembro-me de há 25 anos atrás, nós chegámos a comprar muito produto, tínhamos uma sociedade comercial e o produto vinha embalado. Eu recebi muitas caixas em caixas de banana com uma folha de jornal entre cada peça. E o prazo de entrega não era hoje, podia ser daqui a um mês ou dois, nós não sabíamos. Vivia-se muito isto há 25 anos atrás. A evolução das empresas em Alcobaça foi tremenda, tremenda. O que se faz hoje é com um rigor e um profissionalismo que é admirável. As instalações, umas instalações que estavam aqui neste preciso local, umas instalações pequenas de uma fábrica de uma pessoa muito, nossa amiga até hoje, Sr. Jé Coelho Marcos Maria, nós comprámos as instalações e fomos crescendo e crescendo em tudo. Na verdade, fomos crescendo em tudo. Não éramos pessoas da área técnica, sabíamos vender. Portanto, éramos pessoas com jeito para a venda. Portanto, foi por aí. E desde o início que tivemos os nossos encarregados de produção, que eram filhos do Sr. Jé Coelho Marcos Maria e que ficaram connosco até hoje. Estão cá até hoje. Mas foi um acaso da vida, um acaso muito feliz. Assim como o acaso de vir para Aralcobaça, porque não sou de cá, nasci em Coimbra e estou em Alcobaça há 28 anos. Adoro viver aqui, adoro a minha terra. A minha terra é aqui. Nós vendíamos para a França, vendemos sempre muito para a França. É curioso porque um dos primeiros clientes que a empresa teve é nosso amigo pessoal até hoje. E fazemos férias juntos, fizemos durante muitos anos em conjunto, férias juntos e hoje em dia conversamos quase todos os meses e tornou-se um amigo, deixou de comprar, reformou-se e é um amigo. E temos... Essa é a parte melhor do nosso negócio, é ter amigos no mundo inteiro. Pessoas que deixaram de comprar e que são nossos amigos.